Olá pessoal, estou aqui com a Eide Castro, minha amiga. E de gratidão, ela me convidou para fazer uma dinâmica apreciativa usando origami. Foi ótimo, né? Foi ótimo, adorou, adorei. E o pessoal, nossa, super curtiu numa aula, uma turma muito grande, né Márcio? E o pessoal assim, se sentiu muito bem, porque estava tratando do olhar apreciativo, super legal. Gostei demais. E o que é legal é assim, quando a gente está no nosso Ikigai, assim, o feito é melhor que o perfeito, né? Vim, não tinha planejado os detalhes e tudo deu certo. Tudo deu certo, foi maravilhoso. O pessoal curtiu muito. E seu resultado que foi bem feito e as pessoas gostaram. Adorei. Muito legal. E olha só, viu? Estou cobrando aqui a Eide de fazer um curso online de investigação apreciativa e psicologia positiva. Está na hora, né? Está na hora. Vamos lá, vamos fazer, né? É isso aí, ó. Compromisso aqui, hein? Valeu. Tá bom, valeu. Tchau, tchau. Chega lá, passa o tempo todo, não viu com cinco sentidos, não congelou. Você está no lugar que você queria estar, que você escolheu estar. Congela. Que gosto tem esse lugar, que cheiro, que imagem tem esse lugar. A memória disso é dez vezes maior do que se você ficasse lá vendo, tirando de impostão selfie, né, etc. E você não vê o lugar. Então, assim, a importância disso até na vida da gente hoje, de treinar o olhar. E aí, para esse treino desse olhar, eu trouxe o meu amigo Márcio, né, que eu queria fazer isso aí. Assim, eu venho oscona, que sou, né, assim, né, sou de outra geração, né, Márcio, né, outra. Mas aprendi, assim, curti muitas coisas boas que esse mundo moderno te dá, né. Encontrei com o Márcio num grupo que a gente estava sonhando trabalhar... Educação positiva. Era antes, né, o ICE, né. O congresso a gente ia trazer para o Brasil, né. Ah, foi antes. A gente ia trazer, a gente sonhou, escrevemos uma carta para o David com os quatro Ds. Nós descobrimos que em 20 anos de investigação apreciativa, nós fizemos isso, isso, isso. Sonhamos trazer o congresso para o Brasil, né, e a gente conseguiu, mas depois das questões políticas e crise financeira, a gente achou por bem não trazê-lo. Mas ele ia, mas ainda vai vir, a gente não quer trazer. E aí tem um outro projeto, que é isso que eu quero contar para vocês, o David, a investigação, vocês já viram na apresentação, ela é anterior ao advento da psicologia positiva. Porque a psicologia positiva no mundo nasce em 98 e a pesquisa e o trabalho do David é da década de 80, né. Então, assim, só que eles já se encontraram e o David e o Cooper Heider estão trabalhando no projeto que ele acabou de falar, que é Positiva Education. Depois que vocês quiserem saber um pouquinho, eu passo para vocês umas dicas para quem trabalha com educação. Vale muito a pena dar uma lidinha nos processos. E aí ele veio trazer para a gente uma oficina, né, para a gente ter nosso olhar. Boa, boa. Bom, enquanto ela acha aqui o site, meu nome é Márcio Okar, eu tenho um projeto chamado Origami.Club, mas eu trabalho com marketing digital há 21 anos. E aí eu estava com um olhar não tão apreciativo e eu não descobri que eu tinha um certo talento de fazer um origami bem diferente. Coisas bem legais, sabe? A gente pode até ir passando, né. E eu passo os origamis, esse aqui geralmente as mulheres adoram, né. Uma luminária, né, feita só com dólar. Então a gente vai descobrindo essas coisas. Ah, esse aqui é um barato. Esse é o dólar. Esse aqui eu ensinei no ano passado, ano retrasado, aliás, na campus party do ano retrasado. Não, no ano passado, início de 2008. Eu ensinei 40 pessoas a fazer esse origami. Vocês entenderam? Eu ensinei 40 pessoas na campus party, sem terão, sem nada. E eu confesso que eu achei que o meu filho adolescente fala que ia dar ruim, né. Geralmente eu vou em tanto evento e falo, ah, vai ter 40, aí tem 10, aí tem 20, tem 5. Aí eu falei, vai ter 40, não vai ter 40. Aí quando eu cheguei lá, tinha assim, que nem essa turma aqui, né. Eu falei, gente, eu não tinha telão. Mas eu ensinei 40 pessoas a fazer aquele origami, acho que 35 fizeram. Mas como vocês sabem, eu tinha 40. Porque eu levei 30 papéis de 64 por 13 centímetros e faltou 3. Não, mas ele não é de 40, né. Enfim, a gente vai aprender a fazer esse aqui no meu site, o projeto do origami.club. A gente vai aprender a fazer essa borboleta aqui. É a borboleta do Akira Yoshizawa, que é um dos senestres. Mas, contando um pouquinho mais da minha história, como é que eu cheguei no origami? Eu faço origami desde os 6 anos de idade. Não parece, mas faz 44 anos. Eu assisti o Pinha Alvigo no Rock in Rio 1, pra quem tem dúvidas. E tá me enganando, né. A fones engana. Mas, brincadeiras à parte, tem tudo a ver. Agradeço a Ed pelo convite. Porque tem tudo a ver com essa questão do olhado apreciativo. Porque eu fiz uma jornada. Ikigai, não sei quem sabe esse nome. Quem não sabe, por favor, pesquise e compre um livro. Aliás, pode clicar aqui, primeiro a minha. E ali, aqui passando por seus eventos. Esse site, gente, eu montei um carnaval, né. Quando o pessoal pulava, eu tava montando esse site. Vida com propósito. Clica aqui. Isso aí. Montei esse site um carnaval, né. Então, só sobe isso aqui, pronto. Ikigai é isso aqui. Porque se fala muito hoje de vida com propósito. Só que o propósito é muito vago, né. Quando eu li o livro, quando eu percebi, quando eu conheci o Ikigai, eu falei, gente, eu preenchi já o Ikigai. Porque o Ikigai é o equilíbrio de paixão, missão, profissão e vocação. Aí eu descobri aqui, o que eu faço, o que eu amo, e faço bem, é o origami. Minha paixão. O que eu amo e que o mundo precisa é educação. Uma educação de mais significado. Que é a minha missão. Educação maker. Quem conhece esse termo, educação maker? Então, anotem esse nome. Porque fazer coisas é o que geralmente deixa qualquer pessoa em estado de flow. E eu falava muito aqui do Helder também. Eu organizei um curso de dois dias de psicologia positiva com o Helder. Porque eu sou assim, né. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu organizo um curso. Então, adivinha se eu não vou organizar um curso para ele? E aí, o que o mundo precisa e o que você é pago para fazer é palestras. Hoje eu faço palestras profissionalmente. Em várias áreas, mas eu gosto muito mais de educação. E a minha profissão foi que durante muitos anos eu perdi esse ponto. Eu não tive esse olhar apreciativo comigo mesmo. Porque eu fiquei 21 anos no marketing digital e as minhas agências até fizeram trabalhos super legais. Fiz o site do Toquinho, o GoiNomem Brasil. Mas no final, eu não sou um bom gestor, gente. Me deram perco isso. Me deram boas dívidas. Mas eu falo que se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Porque a gente só muda quando a coisa pega, né. E aí eu escolhi fazer uma borboleta. Porque nada melhor do que esse símbolo da transformação. Aí a gente tem aqui, ó. Atrás. Clica no terceiro. Veja. Ali em cima. Essa frase eu acho fenomenal. A verdadeira, elegante e duradoura arte do origami é como um símbolo para a paz mundial. Eu acho que é uma das artes que mais integram crianças de qualquer idade. E eu fiz um curso de PNL recentemente com uma pessoa internacional chamada Veronica Laria. Que ela falou uma coisa que eu achei fenomenal. Eu falei, gente, Veronica, já pagou a minha presença nesse curso. E o origami, ele faz as pessoas se conectarem com a sua criança interior. Então eu proponho a vocês que enquanto a gente faz essa dinâmica, vocês pensem aí com vocês qual a idade da criança interior de vocês. A gente vai estar fazendo esse origami. E aqui a gente tem um vídeo que eu fiz, né? E eu falei assim, como é que eu vou ensinar 40 pessoas? Aí eu fiz um vídeo, né? Então a coisa que eu gosto de fazer é fazer aqui. Posso criar aqui, pode dar o play. Todo mundo vai pegar o papel. Aí sobre a mesa. Tá, sobre a mesa. Eu acabei um vídeo. Tem quatro minutos. Só que eu botei na velocidade. É, pra ir duas vezes mais lendo. Uau! O pé é muito lendo. Em casa a gente pausa, né? Em casa você vai pausando. Então o que a gente vai fazer? É só pra dar as instruções. Tá tudo no vídeo, né, gente? Eu até legendei. Então eu vou fazer um teste. Eu vou passar o vídeo. Enquanto o vídeo rola, vocês já vão dobrando. O vídeo vai dizer até assim, ó. Vídeo lado. Então, junte as pontas. Então, vamos fazer um teste driver. Mas só pra explicar o que é educação maker. Educação maker é do... Eu adoro a frase de um cara bem novo, bem contemporâneo. Chama Aristóteles. Que ele fala, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. E pra terminar de contar um pouco a minha história antes de vocês fazerem, eu tenho dois filhos. Um de nove, um de quinze. O de nove anos, ele foi estudar no ano passado no Amorim Lima. Não sei quem conhece. Convido todos a conhecer. É um colégio municipal. Fica no Butantan. Eu mudei de bairro. É um colégio da prefeitura que recebe muitos prêmios. Em 2017, ele foi em segundo lugar em um prêmio chamado EduMission. Ele se baseia na escola da Ponte. Onde não tem solvas. Você estuda em salões como esse. E o mais velho, ele tem quinze anos e completou um ano de estudo fora da escola. Não homeschooling. Ele começou com homeschooling e agora ele está fazendo unschooling. Como? Unschooling. Unschooling. Está gravando, né? Tudo bem. Está gravando, não tem problema. É quando você chuta o pau da barraca e você para de estudar focado no vestibular e você passa a focar nos seus talentos. É uma aprendizagem mais livre e o meu filho descobriu um talento dele que é escrever. E quando eu li o texto dele, eu falei gente, está escrevendo muito. Aliás, olha, vou acabar com a campanha do Rafael já hoje, em propaganda. E eu fiz ele lançar uma campanha de crowdfunding porque o celular dele está meio quebrado. Eu falei assim, protagonismo é quando ele começa a falar não, por que você não lança uma campanha de crowdfunding para as pessoas te ajudarem já que ele edita no celular. Então, e aí o que eu quero dizer é isso. O que a gente faz e a proposta de pensamento é enquanto vocês façam tentem lembrar aqueles talentos que vocês tinham de ficar no alívio guardado. Pode passar o vídeo. Eu adoro essa música. A melhor palestra que eu ministrei na minha vida é chamada Liberdade e Felicidade. Essa palestra, Liberdade e Felicidade, Futuro da Educação, eu ministrei no Festival Pérfice dos anos passados. E eu pensava o seguinte, quando eu comecei a ministrar palestras profissionalmente eu falei eu não quero nunca quando alguém me perguntou onde meus filhos estão estudando eu dizia ah, eles estão em uma escola tradicional. E aí ano passado meu filho mais velho está no Unschooling e o mais novo está em uma escola maravilhosa. Então eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho. e eu queria que vocês lembrassem que a gente fez uma atividade agora que eu tenho certeza que conectou vocês com a sua criança interior. não sei qual a idade de cada criança interior mas eu quero fazer uma pergunta que vocês vão responder ao longo desse final de semana que foi a pergunta que me colocou na direção da educação de uma grande amiga que algum de vocês devem conhecer que hoje eu falo que é uma homenagem a ela que ela se chama Sabina que tem pouco é uma pessoa que faleceu recentemente dependendo dos direitos das mulheres e a pergunta é qual é o talento que você pode oferecer para o mundo? eu deixo essa pergunta para a gente terminar a aula de hoje com a Aide obrigado Aide A Aide Eu te desejo vida, longa vida te desejo a forte de tudo que é bom de toda alegria ter a companhia colorindo a estrada em seu mais belo tom eu te desejo a chuva na varanda olhando a roseira pra desabrochar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar e dias de sol pra fazer os teus planos e dias de sol pra fazer os teus planos e dias de sol pra fazer os teus planos